Hoje vamos treinar umas cavaladas, assim ó, ó, opa, opa, embreguei, ó, uuuuhuuu! Como é que é? Sejam bem vindos a mais um vídeo, cá estamos nós aqui no nosso recinto particular para treinar umas cavaladas, para não estarmos no meio da rua, vocês sabem como é que é? Para não arranjar aqueles problemas e tal, hoje vamos treinar umas cavaladas, porque eu nunca saio com aquele intuito de, aí vou treinar e não sei o quê, malta, ó, opa, cá estamos nós, com a CRF, já tenho um pneu, ora bem, semi novo, como é que está a dizer, não interessa, para o desenrasco, e uma vez eu partilhei no Instagram que tinha conseguido raspar o suporte matrícula, só que isso para mim está a ser muito difícil de voltar a fazê-lo, não sei porquê, opa, mete medo, uma pessoa fica ali no ponto, mas deixar a moto cair para trás é uma cena, opa, é marado. Ainda por cima, como é que há tempos uma pessoa corta punho e ela continua no ar, estão a ver? Portanto é assim uma cena complicada. Mas pronto, malta, hoje vamos treinar um bocadinho, não tenho tido dificuldades a sacar com isto, isto, por exemplo, em pé, opa, tenho, tenho sentido que a moto é mesmo um brinquedo. Ó, uma pessoa chegar aqui na lomba, opa, estão a ver, só que eu chego aqui no ponto, ó, eu quero deixá-la aqui para trás, mano, e assusta para que graças, olha, olha, ela vai morta quase. Ah, mano, opa, queria mesmo ver se fazer umas paradinhas com isto, mas é, está complicado. Ah, e isto para vos falar, atenção, hoje estamos protegidos devidamente, porque como estamos a treinar, ó, tem aqui o meu colete cheio de proteções, opa, por baixo da camisola, tem aqui proteção de peito, de costas, de em terceirazinha, também saca bem. Opa, em pé, em pé, em pé, joelho. É difícil de vocês terem às vezes a percepção, porque na câmara não dá para apanhar tudo, não é? Não dá para apanhar um gajo de fora a meter o pezinho no banco e tal, aquelas coisas bonitas que a gente gosta. ali damos estrabão, um bocadinho, peraí. Ah, mano, vou tentar embraiar, embraia. Ah, mano, estamos mesmo no ponto, ó, gedus, aumenta, gedus, passa a lombo, ó. Manos, tipo, estamos mesmo à vontade com isto, só que, pá, deixar a moto cair, aquele bocadinho, uff, é mesmo complicado. Oh, embraia, mas ela mesmo assim não cai, mano. Eu tenho que a deixar cair mais para trás enquanto estou a trabalho, só que isso para mim está a ser mesmo difícil. Fiu, mete o medo, mano, mete o medo. Aqui na subidinha. Mano. Anda, cai. Oh, mano, fogo. É que um gajo dá uma gajada, ela fica ali solta, mas vai sempre a travar sozinha. Que nervos. Mano. É que eu já ponho numa mudança mais alta para ela... Ah, olha, embraiamos, só que tivemos logo medo. Não pode. Não pode. Anda, mano. Oh, pá, é sério. Isto inerva. Isto inerva. Anda. Isto? Sem medo. Ah, mano. Maltinha, já agora, se alguém tiver aí experiência em fazer isto, em mandar ponto negativo, ó pá, comentem aí e deem umas dicasinhas porque eu não estou a conseguir fazer isso. Tipo, estou, mas não estou. Estão a perceber? Pá, não sei. Olha, vou tentar embreiar. Espera aí. Embreagem. Bem, vamos aliviar aqui um bocadinho o stress. Vamos mandar aqui uma, uma terceirinha. Com o joelhinho no banco. Assim, ó. Ó. Opa. Por cima da lomba. Opa. Agora aqui um swervezinho, aqui. Opa. Só para descontrair. Mano, aquilo mete-me nervoso, meu. Fogo. É sempre ali, ó, no ponto. Já temos a rola da frente parada que não é muito fixe. Ó, mano. Vou sempre com a malta aqui. Estão a ver, ó. No ponto, sempre. Tira punho, mete punho. Anda aqui a brincar com a malta. Pá, mas... Mas... Só que vai sem medo. Foda-se. Isso. Espera aí, espera aí, espera aí. E embreia. Dei logo o travão. Vai, vai. Vai, vai. Isso, isso, deixa a malta. Isso. Isso. Embraiei. Mano, embreiei ali dois segundinhos, mano. Ora bem, vamos lá. Vamos lá. Confiança, queraças. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, opa. Espera aí. E embreia. Ah, embreia. Mais inclinado e embreia. Embreia. Não me acredito, consegui o travão, mano. Acho que é assim. Acho que vai ser assim. Estou aqui, eu, todo maluco aos velhos. Sozinho. Mas acho que é este o truque de embreiar, que assim a moto fica solta e eu deixo-a sozinho a cair para trás, e depois dou o travão quando eu sinto que já é demasiado. Mas isto acho que pelo que eu tenho visto é, travão alivia, travão alivia, quando uma pessoa já está ali no ponto negativo, deixa a ver, quarta, eu prefiro quarta assim e embreia. Apera aí, embreia, ah, viram, ui mano, ui, é que se vocês não travam demasiado agressivo enquanto estou no ponto, vamos dar uma camalhota assim, por cima da malta manos, é, me amo, segunda, mete terceira, quarta, embreia, pera aí, embreia, ah, outra vez vai, pera aí, mete quarta, pera aí, sento no ponto, embreia, ah, eu acho que é isto manos, eu acho que é isto, eu acho que é isto, treinar aos pouquinhos, fazer assim, dar-me um bocadinho de aceleradela para ela virar para trás, embreia, deixa ir um bocadinho para trás e trava, opa, eu acho que é assim, pô, chega lá manos, mete terceira, quarta para ela ficar levezinha, pera aí, que ela tem que ir para um dos lados e embreia, embreia, pera aí, embreia, ah, mano, roda parada para trás da frente, pá, olha, vamos brincar aqui um bocadinho, opa, opa, pera aí, embreia, caraca, yes, mano, aquilo mete bué de medo, mano, tenho que me habituar àquele ponto e mais devagar, tem que ser assim, Já consegui, mas tem que ser assim manos, para eu não me assustar tem que ser assim, estou a sentir que tem que ser mesmo devagar, porque eu se for em terceira ou em quarta assim um bocadinho mais de gás, eu sinto que, opá, aquela sensação de virar negativo é muito grande, é muito grande, não pode ser. Ó, viram? É que eu consigo embraiá-la mas não a consigo manter negativo, porque mete medo! Mete logo quarta, e peraí! Mano, a sério, mas já está a ir lá, já estamos a ir lá com menos medo! Espero que estejam a curtir o vídeo, opá, isto é as minhas brincadeiras, são os meus treinos, eu sei que nem toda a gente, pronto, gosta deste tipo, deste tipo de cenas, mas isto é o que me puxa mais, e tem que conseguir isto manos, tem que conseguir, meter a mão na embraiagem e a moto continuar de roda no ar, a dormir, completamente a dormir! Opa, para a esquerda aqui, vamos para a direita? Opa, para a esquerda, e agora para a direita? Ah, alivia! Opa, vamos fazer um zerinho aqui? Já está! Já está! Opa! Opa! Mesmo ali por cima da chapa, mano! Opa! Quase aí o zerinho! Deixa aí! Opa! Embreia, embreia, embreia! Oh! Oh! É que durou mais tempo embreiada no ar! Foi mesmo ali mesmo! No ponto, manos! Ei! Fogo! Puta sap, filha da puta, mano! Ah! Ah! Caralho! Agora já estava, meu brilho! Agora já estava! Ei! Já estava! Agora esta última foi! Pronto! Acabou, maltinho! Está bom por hoje! Espero que tenham curtido! Já sabem, metam o vosso like, dêem o vosso apoio! Subscrevam ao canal! E já sabem, estamos juntos! engagement! Enchimente! Enchimente! É! 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 Se inscreva no canal.